Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você está no canal NEMD Guiz e nesse vídeo eu vou trazer uma dica super rápida de como você pode minimizar o lag ou praticamente zerar o lag do seu PUBG Mobile Lite. Fala pessoal, seja tudo muito bem-vindo aqui ao vídeo. Vamos aqui, como eu disse para vocês, minimizar esse lag caso o seu jogo esteja com tanto lag quanto o meu jogo estava antes, cara. Até mesmo o Pocophone, se vai virar 8, 4, 5, 6 GB de RAM, o jogo ainda tinha muito lag, cara. Então parece que é uma constante PUBG Mobile você sempre ter que reparar o jogo, cara. E aqui a T-100 oferece, a T-100 parece que sabe disso e oferece a possibilidade de a gente estar fazendo esse repair, esse reparamento do jogo no próprio jogo. Como você vai fazer isso, você vai clicar aqui na engrenagem e você vai fazer logout. Pessoal, agora presta muita atenção nessa parte. Pessoal, essa parte é muito importante, só faz esse repair, só repara se você lembra da senha do login do seu jogo, tá? Se você está logado via Facebook, se você está logado via Google Play, você vai ter que lembrar o login e a senha para entrar de volta no seu perfil, entendeu? Se você não lembra, não aconselho você fazer isso. Aconselho você, sei lá, reformular a senha do seu Google Play para você conseguir acessar o jogo do seu Facebook para você sempre conseguir conectar no jogo, tá bom? Porque você vai ter que deslogar a sua conta, tá? Então vamos lá. Pessoal, estou aqui fazendo o logout, vou sair e vou mostrar para vocês o que você vai ter que fazer. Galera, você vai ter que ir nesse botão aqui, ó, chamado reparar, tá vendo? Esses três botões aqui do lado direito aí para vocês. Vai na opção reparar, tá? Opção reparar. E nessa opção reparar, você vai selecionar todas as opções, tá pessoal? Limpar tudo. Porque o que vai acontecer é que ele vai limpar tudo do seu jogo, parte negativa disso, até o seu HUD vai ser perdido, tá? Seu HUD, sua sensibilidade, você vai ter que reconfigurar tudo de novo. Então, se você quer manter a sua sensibilidade, quer manter o seu HUD, tira os prints antes de fazer esse método e deixe ele guardado aí no seu celular para você estar abrindo o print, perdão, e reconfigurando tudo novamente. O print da sua sensibilidade e a print do seu HUD, tá? Façam isso. Me ajudou bastante, mas eu lembro mais uma vez, pessoal. Me ajudou, eu creio eu que ajudou, porque eu rodo o jogo no Pocophone, tá? Mesmo assim, principalmente no modo TDM, eu percebo que há uns lags de servidor, tá? O próprio jogo está com o servidor todo bugado, fica muito ruim, mas eu senti uma melhora na minha gameplay. O que aconteceu bastante comigo, vou citar os meus problemas para ver se é parecido com o de vocês, o meu jogo sempre está voltando, às vezes ia para trás, ou os personagens, os inimigos, tipo, teleportavam na minha frente. Então, claro, isso é um bug também do servidor, mas esse repair que eu dei, essa reparação que eu fiz no meu jogo, melhorou bastante. Então, espero que vocês tentem aí também melhore para vocês. Lembrando, você precisa saber qual é o seu login, tá? Seja o GoPlay, seja o Facebook, ou seja qualquer outra rede social, tem que lembrar do seu e-mail e senha para você poder voltar para o seu perfil original. E também, tirem prints do seu layout aí de HUD e também da sua sensibilidade, caso você tenha uma sensibilidade específica para poder recolocar ela aqui no jogo, tá bom? Foi isso que eu fiz, espero que ajude vocês, se ajudar deixa nos comentários para mais pessoas estarem fazendo, ficando por aqui um forte abraço, abraço, deixa o seu like, eu fui, valeu!